A CIDADE NO BRASIL Estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz Vamos iniciar a fazer da nossa prece Eu vou pedir para a nossa irmã Claudinha fazer a nossa prece de gratidão Logo depois a nossa querida amiga Cecília irá fazer a recapitulação do nosso último estudo Vamos orar Mestre Jesus, gratidão é o que nos move, é o que alimenta o nosso coração Porque o teu amor e a tua misericórdia Senhor nos trazem até aqui Toda terça Buscando as tuas lições, o teu ensinamento A proximidade a estar perto de ti Senhor A cada lição, a cada texto, a cada história compartilhada De maneira tão solidária pelos irmãos do plano espiritual Através da crônica de André Luiz Te pedimos Mestre que os ensinamentos Façam diferença na vida de cada um de nós aqui Irmãos em família Irmãos em amor por essa doutrina Que nós possamos Senhor ser abraçados por esse conhecimento E que ele nos transforme Que ele nos faça melhores Que mude a nossa vida Que o nosso progresso moral Senhor Possa acontecer, caminhar, fluir Com a tua presença Porque ele é embalado Senhor Pelo teu amor Pela nossa coragem e perseverança Mas acima de tudo Mestre Pela tua presença amorosa Que não desiste, nos espera com tanto tempo Continua Mestre conosco, agora e sempre Que assim seja Que assim seja Querida Cecília, vamos nós Boa noite Boa noite Nós estamos no capítulo 12 Quando Alexandre e André foram procurados Pelo irmão superior Alexandre Ou Herculano Para tratar de um assunto comum Relativo a um amigo deles Sergismundo E ele então recordava Alexandre recordava do caso Porque foi um caso assim Que impressionou a todos eles Tratava-se de um triângulo amoroso Que envolvia Sergismundo Adelino Raquel Eles tiveram uma encarnação muito difícil E desencarnaram Com grandes débitos Agora Eles Através de amigos superiores Intercederam por eles E eles então voltaram A crosta Para se redimir Daquelas falhas todas Que eles fizeram Tiveram Em encarnações passadas E assim Já estavam encarnados Adelino E Raquel Como ainda Ele como esposo E ela como esposa Já tinha uma filhinha E estavam esperando Um segundo filho Quem seria? Sergismundo Seria o segundo filho do casal A escolha Da dificuldade A escolha da encarnação Na espiritualidade Foi muito bem aceita por eles Mas no momento em que eles estavam Vivenciando Aquela escolha A coisa mudou As dificuldades apareceram Adelino Passou a ter sonhos Com o Sergismundo No momento em que ele se desligava Parcialmente do corpo físico E aquele ódio que ele sentia Quando estava encarnado Voltou todo E ele se negava a receber Sergismundo na sua família Por outro lado Sergismundo também Envergonhado Enfraquecido Sabendo Vendo tudo Que ele tinha feito Fugia Da ocasião Fugia Da encarnação Não havia quem Conseguisse Encontrá-lo Para fazer o prometido No plano espiritual André Conhecendo Todo esse drama Perguntou Alexandre Se ele não Se seria possível Ele acompanhá-lo Nesse serviço Porque daria Uma larga experiência Para ele No sentido De encarnação Alexandre disse Que por ele Tudo bem Mas ele teria Que se preparar Para se tornar útil Naquele serviço E lembrou Para ele Que o trabalho De encarnação O planejamento Das encarnações Era um trabalho Muito Era um trabalho Especial Na colônia Em que eles estavam E inclusive Esse planejamento Estava diretamente Ligado Às atividades Do esclarecimento E continuando As informações Ele lembrou Que a encarnação Puramente Para uma evolução Essa encarnação Era simples Fácil de fazer Inclusive Tinha moldes Uns moldes Preparatórios Para esse tipo De encarnação Agora Quando se tratava De uma encarnação Complexa Difícil Como a que se apresentava Aí havia necessidade De serviços especiais Principalmente Quando Estava Programado A encarnação De trabalhadores Companheiros Que seriam Trabalhadores E missionários Todos Estão situados Vocês queriam Ter uma filha Assim Sim Vamos nós então Muito obrigada Querida Cecília Vocês irão Sentir falta Da voz Do nosso Querido Augusto Porque ele está De férias Férias longas Mas o nosso amigo Paulo Macedo Irá emprestar Sua voz Para fazer A voz Do senhor Alexandre E o Tarcísio Está aqui Ao nosso lado Que faz a voz De André Luiz E desejando imprimir Então aqui nós estamos Nesse diálogo Entre André Luiz E o senhor Alexandre Tudo partiu Da pergunta Do André Luiz Posso ir? Deixa eu seguir Eu acho que eu vou aprender Tanto Então já começou Aqui nessas Orientações Estamos juntos? O meu é na página 168 E desejando imprimir Fortemente Em meu espírito A noção Da responsabilidade O instrutor Prosseguiu Tornando mais grave A inflexão Da voz Ele está falando Em torno Da reencarnação Tá bom? O problema Da queda É também Uma questão De aprendizado E o mal Indica a posição De desequilíbrio Exigindo restauração E corrigenda A evolução Confere-nos poder Mas gastamos Muito tempo Aprendendo A utilizar Esse poder Harmonicamente A racionalidade Oferece Campo seguro Aos nossos conhecimentos Entretanto André Quase todos nós Trabalhadores Da terra Nos demoramos Séculos No serviço De iluminação Íntima Porque não basta Adquirir ideias E possibilidades É preciso ser responsável E nem é justo Tenhamos Tão somente A informação Do raciocínio Mas também A luz Do amor Vamos Ticar Porque são muitas Informações Tão profundas Que a gente tem Numa leitura rápida A gente não dá conta De fazer Esse mergulho Vamos Ticar então Então Vem comigo O problema Da queda É também Uma questão De aprendizado Porque se eu já soubesse Eu não caía Se eu tivesse aprendido Eu não caía Porque na verdade A lei de Deus Ela está gravada Na minha consciência Então todos nós Estamos na questão Aqui de aprender Toda a humanidade Toda a humanidade Universal Está aprendendo Mas a lei Está gravada Em nossa consciência Essa lei Que está gravada Na consciência Ela nos dá Um movimento De intuição Muito grande Não faça Vá por aqui E além da intuição A tendência Porque a nossa Tendência é divina Nós somos Filhos de Deus Nós temos A nossa predisposição Não é para odiar É para amar Essa é a nossa condição Então quando eu Eu teimo Eu erro Eu vou contra Os meus princípios Eu vou contra Essa voz Que está dentro de mim Que é a lei de Deus Gravada na própria consciência Então o que houve aí Houve um desequilíbrio Entre a lei que rege A lei que indica E a minha má vontade As minhas ideias Então quando é que eu estou bem Quando é que eu fico feliz Quando eu consigo entender Que o melhor caminho É o caminho Que Jesus nos ensina Pronto Nós vamos deixar de sofrer Quando nós optarmos Em seguirmos Jesus Como modelo e guia Da humanidade Se eu não fizer isso Nós vamos continuar Nos batendo Como nós estamos Nos batendo Há milênios Sofrendo Então a melhor escolha Sempre É realmente Seguir As lições de Jesus Como tia É só perguntar Se você está vivendo Uma situação Aí você traz Jesus Se Jesus estivesse aqui No meu lugar Como ele faria E nós sabemos Não sabemos A gente sabe Mas aí a gente Diz Não Não quero Vou fazer do meu jeito Aí a gente sofre As consequências disso Então A evolução Então olha só O problema da queda É também uma questão De aprendizado Porque eu caí Sofri as consequências E aprendo Olha isso dói Olha Você não deveria Ter feito isso E a gente só aprende Porque a gente sofre As consequências Das nossas atitudes Vamos pegar Educação Humana Se você é uma mãe Super protetora Ou um pai Super protetor O teu filho apronta Você vai lá Resolve tudo E aí é questão de tempo Para o teu filho Aprontar de novo Você está educando Não Você está incentivando Seu filho Sua filha A permanecer Na marginalidade A permanecer no erro Então não é essa Educação Que a divindade Dá aos seus filhos Então a divindade Ela diz assim Olho por olho Dente por dente Essa é a lei Do código de Amorabi E que Moisés Pegou essa lei A lei de olho por olho Dente por dente Aí vem o nosso mestre Jesus E diz assim Quem com ferro Fere Com ferro Será ferido Então nós estamos falando De uma lei Que é uma lei De causa e efeito Então a melhor forma E a única forma De você burilar alguém Nesse processo do aprendizado É o outro sofrer as consequências Das suas atitudes Enquanto o outro Enquanto o outro Não sofre as consequências É a diferença das suas escolhas Você já parou pra pensar? Por que será? É muito amor ao filho? Não é Você não quer que o seu filho sofra? Você não quer sofrer Então você paga Qualquer preço Você está pensando em quem? Você ou no filho? Então É um ato de extremo amor Deixar o outro Sofrer as consequências Eu sou uma tia mãe E o Leonardo Eu fui deixado na escola Quando chegou na porta da escola Esse menino ficou pálido De que foi, Léo? Eu esqueci a mochila Está na escola E esqueceu a mochila E eu olhei pra ele E disse Tia, eu não vou ficar Eu disse, vai Você vai ficar na escola Eu vou lá dentro Falar com a professora E você vai anotar tudo no papel Mas você vai ficar Fui lá dentro Falei com a professora Pegamos o papel Você anote tudo aí Mas ele tinha que sofrer As consequências Pela irresponsabilidade De não ter pego A sua mochila Pergunta se ele esqueceu Mais alguma vez Engatava nas costas Mas acho que ele comia Com aquela mochila Nas costas Pra não esquecer Porque aquilo foi horrível Pra ele Mas ficou a lição A gente aprende uma lição Quando ela vem acompanhada De uma grande emoção E aprendeu Nunca mais Agora se eu tivesse Simplesmente Ah, meu filho Então ia puxar a vida Não ia dar tempo Vamos voltar pra casa Então tu não vai ficar na aula Não, não Você vai Então o outro tem que sofrer as consequências E é assim a pedagogia divina Por isso a reencarnação Sofrer as consequências Das suas escolhas Quanto pior eu escolho Pior o resultado Então se eu olho Pra minha encarnação E digo assim Meu Deus Eu não fiz nada Nessa encarnação Que justifique isso Mas por que Que eu pena Ninguém é vítima da lei Continua ele então A evolução Confere-nos Dá-nos um poder A evolução Nos dá um poder Como que surgiu A bomba atômica Através da evolução O que? Intelectual Deu um poder Deu A evolução Ela nos traz um poder E normalmente A gente usa esse poder Muito errado A evolução Confere-nos Dá-nos um poder Mas gastamos Muito tempo Aprendendo a utilizar Esse poder Harmonicamente Então Nós perdemos muito tempo Para usar esse poder De forma harmônica Que seja bom Harmônico é Seja bom pra mim E seja também bom pra ti O que que é o bem? É o bem pra todos O que é o mal? O bem só pra si Se o bem é só pra mim Isso já é o mal Se o bem é pra todos Isso é o bem Daí ele usar o termo Usar esse poder Harmonicamente Pra tudo Então você pensa no coletivo Você não pensa no individual Gente se nos derem Um cargo público A gente vai empregar Primeiro quem? Não vão nem trabalhar Vão só receber É uma realidade Do brasileiro A gente não dá o cargo Pela competência Mas sim Pelos que me apraz E isso é assim Se nós formos pra lá Talvez a gente vai repetir A mesma história Facilitando Então É a condição ainda Humana É um poder? É Está agindo harmonicamente? Não Servindo os seus Não é Não é estar de comum Até porque isso Vai dar danos A uma sociedade inteira Então o poder Nesse processo da evolução Nós o temos Mas usado de forma Harmônica Ou seja É bom pra mim E é bom Pra você A racionalidade Oferece campo seguro Aos nossos conhecimentos A racionalidade Oferece um campo seguro Aos nossos conhecimentos Vamos pegar o exemplo Do primeiro De O Livro dos Espíritos O cidadão estudou O corpo humano É médico É enfermeiro É um técnico É da área da saúde É um bioquímico É um farmacêutico Então ele conhece Um tanto Mas a conduta dele Diária Não está de comum Acordo com o que ele sabe Volta aqui Ele foi Racional Nem um pouco Nem um pouco A racionalidade Oferece um campo seguro Ao nosso conhecimento Então tem conhecimento Tem Tem racionalidade Não tem Logo é um campo seguro Não, não é Tarsis é dentista Vamos supor É dentista Não usa fio dental Não escova os dentes Duas, três vezes ao dia Toma café desesperadamente Ele está usando a razão Dentro do conhecimento dele? Não está A razão não faz parte disso A racionalidade Oferece campo seguro Aos nossos conhecimentos Entretanto, André Quase todos nós Trabalhadores da terra Nos demoramos séculos No serviço de iluminação íntima Séculos Bota séculos nisso E haja cem anos E mais cem anos Porque uma encarnação É aproximadamente isso A preparação A gente desencarna E fica agoniado No mundo espiritual Põe aí mais 10, 15 anos Então normalmente É um século Que a gente perde E aí haja encarnação E haja encarnação Tia, até quando a gente encarnar Até a gente entender Que quem é o dono do mundo É Deus E não nós Só que as encarnações Elas vão ficando Mais apertadas Você teve a honra De ter uma mãe Que puxava a sua orelha? Sim Vocês tiveram essa honra? Eu tive Ela começava E ela ia levantando Levantando E a gente ia ficando Na pontinha do pé Você lembra disso? Não E você ia ali E aquilo ia aumentando Isso é uma encarnação Vai ficando cada vez Mais na pontinha do pé Cada vez vai doendo mais E chega uma hora Que ela roda mesmo Ela já não aguenta mais Chamar a atenção da gente Puxar a nossa orelha Então isso é a reencarnação Vai cada vez Ficando Mais dolorosa Mais dolorosa Até a gente aprender E chega uma hora Que é em regime de prisão Sabe qual é regime de prisão? Fundo de uma cama Trinta, quarenta anos Uma encarnação inteira Submetido Alguém te dar água Alguém trocar tua fralda Você já nasceu Nessa condição E vai assim Normalmente vive Trinta, quarenta anos Isso aí é regime de prisão já Já foi tentado Tudo, tudo, tudo E a pessoa só apronta Só apronta E quando a gente apronta Não é só com a gente A gente apronta com o outro Apronta com o outro Apronta com o outro Apronta com o outro Às vezes até com uma nação Chega uma hora Não dá mais Meu filho Você está tocando Terror demais Você vai agora Em regime de prisão Mas tia A gente olha Para aquela criança Aquele ser Está ali Numa condição Tem consciência? Tem Porque o espírito Está lá dentro Ele não tem controle facial Ele não tem o controle Da expressão Ele não tem o controle Da fala Ele não tem o controle Dos gestos Mas ele Espírito Está consciente Ele está vendo tudo A gente olha Aquele olhar perdido A gente acha O espírito Está ali Ele não consegue Coordenar a função Do organismo Do corpo Mas ele está ali Pensando Vendo Ouvindo E sabendo Se é amado Ou se é maltratado Eles entendem tudo Então o espírito Está preso Preso no corpo Não pode falar Não pode se expressar Não pode dizer Nada Eu conheci um caso De uma criança Que a mãe A mãe Isso eu posso chamar de mãe Que pariu Ela deixava a criança Tão abandonada Se a criança foi adotada Que a criança com fome Chegava a comer As próprias fezes Doente A criança doente Uma criança com paralisia Paralisia cerebral E ela triste Então É um processo expiatório E que expiação A mãe arrumou Mais uma expiação Então Eu vou ter que esperar Chegar nesse nível Então é isso A encarnação Ela vai Deus está Cartigando Não É lei Causa E efeito E olha meus irmãos Para chegar nesse nível Nós já aprontamos E não foi pouco Ficou claro aí Então é preciso Então assim Até Nos demoramos séculos No serviço De iluminação íntima Porque não basta Adquirir ideias E possibilidades É preciso ser o que? Responsável Não basta Ideias E possibilidades É necessária Responsabilidade Eu tenho que ser Responsável Pela minha vida Pelas minhas atitudes Por aquilo Que eu Construo Por aquilo Que eu aprendo Eu sou responsável As lições Que nós estamos Aprendendo hoje Nós nos tornamos Responsáveis Por essas lições Que hoje Fazem parte de mim Nós entramos Daqui de um jeito E vamos sair Com informações Que antes Nós não tínhamos Isso já me traz O que? Uma responsabilidade Por que que André Luiz Era chamado De suicida? Por que que André Luiz Era chamado De suicida? Era médico Adquiriu Sífilis Sífilis É uma doença O que? Você acha Que ele não sabia disso? Entende? Então O conhecimento Ele me traz O que? Responsabilidades É preciso Ser responsável E nem é justo Tenhamos Tão somente A informação Do raciocínio Mas também A luz Do amor Então Não é só O raciocínio Da Informação Que tem Da intelectualidade Mas o raciocínio Do amor Que aí A gente coloca O equilíbrio Raciocínio Da razão Da lógica Nós vamos atender Trinta famílias Que estão cadastradas Ótimo Trinta famílias Cadastradas Chegou um Chegou outro Chegou uma Que não estava cadastrada Falou Da sua situação Se for Só a razão Vai dizer o que? O raciocínio Não pode Está fora Das diretrezas Ela está morrendo de fome Morra Porque é isso Que a gente fala Dando não Morra A gente só não expressa isso Se for do sentimento Vamos lá Vamos ouvir Vamos ver O que aconteceu Vamos dar um jeitinho Falar com o fulano Falar com o Beltrano Está aqui Agora vamos fazer O seu cadastro Você imagina Se Jesus só atendesse Porque tivesse cadastrado Aí a gente pergunta Se Jesus estivesse No meu lugar Como ele faria? Ele ia mandar A mulher embora? Morra? Entendeu? Por isso que tem que haver O equilíbrio E se você for só o coração Também aí pronto Você vai perder o controle É necessário O equilíbrio Entre um e o outro Exclamou Exclamou André Luiz Vivamente impressionado Assim que nem nós Daí as lutas sucessivas Em continuadas Encarnações da alma Exatamente Daí essa luta sucessiva Encarna, desencarna Encarna, desencarna Encarna, desencarna O que nós estamos vivendo agora No nosso planeta Nós estamos tendo uma Uma limpeza Vou usar esse termo O povo adora Nós estamos tendo Últimas encarnações Para muitos de nós Aqui na Terra Porque não dá A gente está há muitos séculos Repetindo os mesmos erros Repetindo os mesmos erros Não tem problema Você vai continuar reencarnando Mas você vai agora Para um planeta inferior Tia, a gente não vai estar regredindo? Não Tudo que você aprendeu Intelectualmente Você vai levar Moralmente Não foi muita coisa não E você vai levar também E você vai carregado de paixões Em que os que estão lá Que estão iniciando O seu processo de evolução Ainda nem tem essas paixões Você vai para lá E se bombear Você vai querer tocar o terror Então o que nós tivemos Aqui no planeta Terra? Nós tivemos cinco grupos Que vieram de um planeta Do sistema de capela Aonde eles foram inseridos? Com os hebreus Outro grupo foi para o Egito Outro grupo foi para a Índia E depois migraram E tivemos o grupo dos arianos Se nós observarmos a história Dessas quatro Desses cinco grandes grupos Nós vamos perceber o quê? Que daí a ideia Com os arianos De dividir terreno De propriedade De ser dono Surgiu com os arianos Então é um grupo Que chega É mais desenvolvido Intelectualmente E quer comandar Mandar Quer ser rei E aí já começa Tocando terror É superior Mas se realmente Nós formos exilados E formos para esse planeta Com o intuito realmente De auxiliar, ajudar A gente pode se reabilitar E quem sabe Voltar para o nosso planeta De origem Entendeu? E aí o que vai acontecer? Quem são os que estão Vindo para cá? São os espíritos melhores Então essas crianças Que estão nascendo agora A partir de 2020 Nós já vamos ver Uma grande diferença Vai nascer um doidinho Não é que um doidinho Lá vai Mas são espíritos Que são eles Que vão fazer a diferença Porque nós não fizemos Então nós vamos ter decência Na área da saúde Nós vamos ter decência Na educação Nós vamos ter decência Na arte Nós vamos ter decência Na política Que vai ser Que não é o que a gente quer É o que Deus quer Então essa turma Que está chegando Já são espíritos Mais ilustros Mais responsáveis E mais conscientes Você vê essas crianças Criancinha de um, dois, três aninhos Totalmente desenrolada Desenvolvida Eu estou com uma sobrinha De um ano e pouco A Esté A mãe dela está trabalhando Ela pega a esponja E vai limpar também Ajudar Um ano e pouco Eu chego Eu quero o abraço Da titi Ela corre Ela se enrola No pescoço da gente Mas com carinho Uma criança feliz Alegre por estar aqui Eu digo Eita que essas almas Vão fazer a diferença E vão Porque 2050 É hora de termos Grandes mudanças Então Quem manda no mundo É Deus O mal que está na terra Morrerá Como todos nós E quem vai chegar E quem vai fazer a diferença Então É de Deus Não é nosso Né? E é isso que está acontecendo E aí Quem não acompanha Exílio 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 A transição Ela começou Com o advento Da doutrina espírita Século XIX A gente acha que a transição Começou Não Já começou a transição No século XIX E realmente Hoje O que nós temos na terra São espíritos inteligentes Mas muito astutos E eles souberam Se Se inserir na educação Nossa educação Se você quer dar uma educação melhor Para o seu filho Você tem que pagar A nossa pública acabou A nossa arte Eu estava um dia desse Ouvindo na rádio Saiu uma música De um cantor Que nós chamávamos Brega Antigamente Você lembra o nome dele? Um senhorzinho Que usava óculos Escuros Sempre cantava De óculos escuros Reginaldo Ross Era ele Que estava cantando E eu ouvindo Aquele brega E eu ouvindo Aquele brega Digo Meu Deus Nós chamávamos Isso de brega E eles só falam Não sei o que Amor Naquele barquinho Era uma musiquinha Assim falando Que ele tinha um amor Não sei o que Mas uma coisinha assim Simplória Uma coisinha assim Eu digo E hoje? Isso que vocês chamam De música Sofrência Sofrência A baixaria A forma que se coloca A personalidade feminina Nessas músicas E eu fico olhando E eu fico olhando aqui Ouvindo aquilo Eu gosto de ouvir rádio Eu digo Meu Deus Onde está a nossa arte? Então E são pontos Que são pontos Que educam a humanidade Educação A arte Família São as bases E essas estão sendo Totalmente desestruturadas Avaliando realmente E a religião São os pontos De educação Então se atar E eles se infiltram Nesses lugares Para tocar realmente O terror E é o que nós Estamos vivendo hoje Então À medida Que nós vamos Nesse processo De evolução Os espíritos Nós vamos desencarnando E vem um grupo novo Se diz Divaldo comentar isso Joana está voltando Francisco de Assis Está voltando Que é João Evangelista Os grandes Moza Está voltando Vem um grande grupo Na arte Emmanuel está reencarnado Na era da educação Deve estar com seus Vinte, vinte e poucos anos Então Está vindo um grupo É o sal da terra Como diz O sal é pouco Mas ele consegue temperar Um panelão inteiro Então Por isso que Jesus diz Vós sois o sal da terra Esses espíritos nobres Eles são o sal Um pouquinho Tempera Bastante gente E é esse movimento Que está sendo feito Então nós temos Nesse momento Reencarnando Espíritos nobres Para ajudar Esses pontos Que foram destruídos No nosso planeta Em todo o nosso planeta Isso não é algo localizado No Brasil Se você vê Isso está de ponta A ponta Por quê? Porque no processo Da transição A misericórdia divina Permitiu Que espíritos De todos os níveis Reencarnassem Como uma última Oportunidade Aqui na terra Porque Deus É de amor Mas também De justiça Continuou O meu amável Interlocutor Sim Temos necessidade Da luta Que corrige Renova Restaura E aperfeiçoa A reencarnação É o meio A educação divina É o fim Por isso mesmo A par de milhões De semelhantes Nossos Que evolvem Existem milhões Que se reeducam Em determinados Setores do sentimento Porquanto Se já possuem Certos valores Da vida Faltam-lhes Outros Não menos Importantes Então Temos necessidade Da luta Que Corrige Da luta Que Renova E da luta Que Restaura Ele não está falando Em férias Ou em lazer Ele está falando Em luta E essa nossa luta É com quem? Nosso E essa Conosco Mesmo É a luta Contra A vaidade É a luta Contra O egoísmo É a luta Contra O orgulho É a luta Contra A prepotência É a luta Contra A agressividade A violência Cada um De nós Temos as nossas Mazelas Os nossos Inimigos Íntimos Ao qual Nós temos E por que Luta? Porque é uma Luta Muito É um esforço É uma Batalha Íntima Para eu superar As minhas Más Tendências Mas isso tudo Para o que? Para aperfeiçoar Então eu não vou Me aperfeiçoar No mundo espiritual Só estudando Balançando a perna Não Eu preciso encarnar Lá eu aprendo Aqui Eu exemplifico Aqui dentro Nós estamos evoluindo? Não Nós estamos aprendendo Nós só vamos evoluir Se eu for lá pra fora E colocar em prática O que eu estou aprendendo Senão eu apenas Esterei Apenas o conteúdo Se eu saio daqui E continuo sendo A mesma Cecília De ontem Eu estou um dia parada Se eu saio daqui E sou o mesmo Tarcísio de ontem Eu estou 24 horas Sem evoluir Nosso processo De evolução Ele tinha que ser Uma necessidade diária Eu hoje Deveria ser Melhor Do que eu fui ontem É por isso que Nós vamos ver Os solilocos Que são os pensamentos De Santo Agostinho E é ele Que responde A questão 919 Nós tínhamos sim Que chegar no finalzinho Do dia E fazermos Uma avaliação Do nosso dia E sabermos Exatamente Aonde que eu errei Naquele dia Porque como eu não sou Um ser perfeito Eu tive erros Mas no dia seguinte Eu teria que ter Consciência do erro E que olha Naquele momento Eu fui Eu falei O que eu não deveria Eu fui áspera O tom da minha voz Foi áspera Eu faço uma autoavaliação E identifico isso Amanhã Eu não vou fazer isso É uma luta E aí eu vou Para o meu dia Mas eu peguei Um resultado Do dia anterior Eu só consigo Ter essa noção Se eu fizer Uma autoavaliação À noite Se eu não fizer Eu não tenho como saber Então isso É evolução diária Então amanhã Eu vou Eu fiz hoje Eu errei O Santo Agortinho Ele anotava O que ele tinha feito Ele saia anotando Identificava os erros E já programava O dia seguinte Então se eu não avaliar Como é que eu vou saber? Se eu não parar Para fazer uma autoavaliação Do meu dia Como é que eu vou saber Aonde eu devo melhorar? Não tenho como Você é a mesma pessoa Alguma pergunta, gente? Está difícil? Eu estou tentando digerir bastante Para a gente Digerir não Ticar mesmo, né? Ticar, ticar, ticar Para que a gente possa entender As lições profundas Do Sr. Alexandre Senão isso é que passa batido Ele diz A reencarnação Ela é o Meio A educação divina É o Fim Então estar reencarnado Não é a solução Ela é o meio Ela que me dá oportunidade Ela que me Me direciona Mas o fim disso É a educação Ou seja O propósito Da reencarnação É a minha educação Eu estou Reencarnada Para me educar Meus irmãos Espírito da primeira ordem Não precisa Mas reencarnar O processo da reencarnação É o princípio Da minha evolução Ainda Eu estou ainda Na alfabetização Eu estou ainda Aprendendo a lidar Com a matéria Com os desejos Com as necessidades materiais Isso ainda é Nós estamos ainda No início De uma reta Quando nós chegarmos A condição Daquilo que nós chamamos De espírito perfeito Ou seja Agora eu pareço Com o papai Agora eu não sou Mais um animal Porque qual é a nossa luta? É com a animalidade Ciúmes É de quem? Do humano ou do animal? É do animal Se você vive Com o animal E eu agora Pude ter a experiência De conviver Com dois cachorros E um gato E a gente percebe As nossas atitudes Que não são nossas São deles Ou seja É da animalidade O ciúmes É animal A prepotência É do animal A prepotência Quando a gente diz Ele é o dono A arrogância Do gato Muitas vezes Tem que ser na hora dela A superioridade A lua cristina Às seis horas da manhã Ela bate na minha porta Se vira Eu quero comer E mesmo que eu tenha Posto à noite Ela quer que eu levante Só falta arrombar A minha porta É impressionante E quantos de nós Não somos assim? Egocêntricos? O centro da atenção? Então a gente vê Que quando os espíritos Nos convidam A espiritualidade É para que A humanidade Primeiro É para nós sairmos Da animalidade Por exemplo Discussão Briga É dois cachorros latindo O humano não faz isso O animal faz E tem alguns Que vão A briga de fato mesmo Sai mesmo Se machucando Não é, velho? O animal não tem A dor moral Nós temos Porque o animal Não é um ser moral Ele está ali Envolvido Pelo instinto De conservação dele E é tão impressionante Que cada raça Cada animal Tem as suas características Particulares Por isso Eu acho que A parábola lá Da enchente Que houve com Noé E aquele Bando de animais Lá dentro Somos nós A nossa arca Então tem muitos Que são verdadeiros felinos Tem pessoas Que são verdadeiros felinos Te olho assim Do rabinho Aí passa por ti Faz um carinho E tu Nem nos espera Taca ali Um azulão em ti É o felino Não é verdade? Então muitos de nós Trazemos esses animais Dentro da gente A gente tem que entender Então qual é o convite? Que eu saia da animalidade Entre na humanidade Uma vez eu entrando Na humanidade Aí eu começo Galgar para a espiritualidade Quando eu chegar No grau de espiritualidade Agora que vai ficar Boa a evolução Porque agora é um percurso Que me leva realmente A divindade Entendeu? Então nós ainda Falta ainda um percurso Muito longo Só para finalizar Esse parágrafo Por isso mesmo A par de milhões De semelhantes Nossos Que evolvem Que voltam Existem milhões Que se reducam Em determinados setores Do sentimento Porquanto Se já possuem Certos valores Da vida Seria o intelectual Faltam-lhe outros Também não menos Importantes Então é Continuidade Do que estávamos estudando No livro dos espíritos É necessário Uma evolução Intelectual Mas é indispensável Também Uma evolução Moral Por que que não acompanha? Imagina eu sou um jurista Conheço a lei Estudo a lei Tenho todo o conhecimento Mas no cotidiano Na prática Entendentes? Então Está faltando um lado Agora Quando verdadeiramente Eu estudo E tenho consciência E vivo isso Na prática Opa Isso aí é um bom sinal Foi maçante Né gente? Foi maçante? Foi? Não Mas foi necessário Me perdoe Só foram dois parágrafos Mas era necessário Nós assim Mergulharmos Nessas orientações Do senhor Alexandre Quando Alexandre fala Nós temos que parar Para praticar bastante Foi bom? Sim Que bom então Então Tem uma pergunta? É Você falou o seguinte Nós temos uma consciência De si E Nessa consciência Nós perguntaríamos E se eu O que Jesus faria no meu lugar? A minha pergunta é Será que Todos nós temos A mesma consciência Por que? Eu tenho uma irmã Que se eu Quando eu pergunto Será que Jesus faria isso? Eu creio que sim Já ela diz Não Jesus faria exatamente O oposto E a certeza dela É uma E a minha certeza É outra E as duas certezas De que Jesus faria Coisas completamente diferentes Então Essa consciência Ela é Diferente Para cada pessoa? Boa pergunta Quando no livro dos Espíritos Kardec perguntou Aonde está escrito A lei de Deus? Aí os Espíritos responderam Na consciência Aí ele devolve E diz assim Se a lei de Deus Está escrito na consciência Por que que Deus Envia os profetas? Aí eles responderam Para lembrar O que vocês esqueceram Então Não existe Um bem Bem E um bem mal O bem será sempre o bem Então a regra É essa Se o bem É só para ti Isso é um mal Se o bem É para todos Isso é um bem Então avalia A atitude Da colega Porque o que que acontece Como nós esquecemos A lei de Deus Negamos a lei de Deus A gente faz um ajuste Para na verdade Eu ser atendida Entendeu? Eu ser atendida Mas se você parar E jogar essa pergunta Mas isso que tu queres fazer É o bem para quem? Só vai te beneficiar? Então isso já não é um bem Isso é um mal Jesus nunca pensava E não pensa Num bem para si Senão ele não teria Se entregue Em uma cruz Às vezes a gente pergunta Por que que Jesus Se entregou numa cruz? Ele está fazendo Uma apologia ao sofrimento? Vamos pensar? Vamos O planeta Terra Ele já foi construído E os espíritos Que foram recebidos aqui São os espíritos Rebeldes Daí Aquela Fala dos anjos Decaídos Mas São os espíritos Rebeldes Aqueles espíritos Que já se rebelaram Que não querem Hoje esse grupo Está aqui Daí ele dizer Eu vim para hoje Doente Então sabendo Que ele está No meio De espíritos Rebeldes E que esses espíritos Rebeldes Sofrem as consequências Das suas atitudes Ele viria Para um planeta Terra E iria viver Como um rei Iria ter uma vida Maravilhosa Iria sair daqui Ele estaria ensinando Alguma coisa A quem passa Por sofrimento? Não Então ele diz Já que eu vou Para o meio De espíritos Que terão Que passar por dores Eu vou passar Por dores Para mostrar Para eles Como deve ser Então o Cristo A primeira coisa Ele foi um carpinteiro Ele trabalhou Como um carpinteiro O Cristo Reuniu doze amigos Atendeu a multidão Todos o abandonaram Todos Traído Falavam mal de Jesus Diziam que Jesus Era um explorador De viúvas De Jesus Eu até disse Falaram mal dele Eu quero que fale mal Bem de mim Então a gente Começa a perceber E aí Depois de tudo aquilo Ele foi preso Em silêncio Falou nada Não se defendeu Se entregou E no final Ele diz Pai perdoa Porque eles não sabem O que estão fazendo O que ele estava Nos ensinando Em tudo isso Devemos nos revoltar Estudando Lázaro Ontem Na verdade Estudando em casa Ainda não E não fizemos Essa gravação Em que todas As pessoas Buscavam Jesus Para reclamar Da administração Pública romana Todo mundo lembra Mas senhor O imperador Mas senhor O governador Mas senhor E aí quando ele diz Ele sai em silêncio Eles tem tanta coisa Para dar Eles devem me reclamar De política É lindo esse estudo Vai ser da próxima semana Então é isso Se você faz Essa observação Esse resultado Essa tua atitude É um bem só para ti Então isso não é um bem E nós no fundo No fundo Sabemos Todos nós sabemos Todos nós sabemos Se nós realmente Por isso é que Jesus diz Todo aquele que quiser Me seguir Negue a si mesmo Ou seja Abre mão do personalismo Tome sua cruz E siga Foi assim que Jesus falou Negue a si mesmo Tome sua cruz Paulo negou a si mesmo? Madalena negou a si mesmo? Madalena? Pedro negou a si mesmo? Tanto é que Todos se entregaram Ao holocausto Entendeu, filho? Então é isso Eu não tenho que me preocupar Com o outro Porque eu não vou responder Pelo outro Mas eu vou responder O que eu faço Para o outro Mas as escolhas Do outro É dele E eu não tenho o direito De tirar o livre-arbítrio dele Judas viveu lado a lado Com Jesus Jesus advertiu Mas Jesus não o impediu De cometer o suicídio Entendeu? Então O livre-arbítrio É uma lei Dada por Deus E eu não tenho o direito De tirar Quem é que Tem uma ação persistente Sobre um ser humano? É o espírito obsessor O espírito obsessor Ele fica ali Ali, ali, ali A pessoa não quer Mas tu quer? Não, isso é uma ação obsessiva A gente dá o livre-arbítrio Para o outro E deixa o outro Sofre as consequências Mas o bem é o bem Não existe O bem é o bem sempre Não existe isso Foi bom, né, gente? Foi gostosinho, né? Se você chegou até aqui O final Deixa seu comentário É muito importante A gente poder ler O teu comentário Não esqueça de curtir Para que possa divulgar A página Dá o seu like E se possível Faça sua inscrição No nosso canal E toca o sininho Porque quando você Toca o sininho O YouTube Avisa para você Quando o EOS Publicar um novo Estudo Então Receba um grande abraço Da família OS Manaus Antes de orarmos Em agradecimento Vamos ouvir Algumas considerações Da tia Que destacamos Neste estudo Para a reflexão Dos ensinamentos Vamos aos destaques Da tia O problema da queda É um problema da queda É também uma questão De aprendizado Porque se eu já soubesse Eu não caía Se eu tivesse aprendido Eu não caía Então quando eu Eu teimo Eu erro Eu vou contra Os meus princípios Eu vou contra Essa voz Que está dentro de mim Que é a lei de Deus Gravada na própria consciência Quando é que eu fico feliz? Quando eu consigo entender Que o melhor caminho É o caminho Que Jesus nos ensina Pronto Nós vamos deixar De sofrer Quando nós optarmos Em seguirmos Jesus Como modelo e guia Da humanidade Se eu não fizer isso Nós vamos continuar Nos batendo Como nós estamos Nos batendo Há milênios Sofrendo Então é assim Que o papai Faz com a gente Errou Sofre as consequências Pelo erro E aprende a lição Então a melhor forma De educar alguém É deixar o outro Sofrer as consequências O outro Tem que sofrer as consequências E é assim A pedagogia é divina Por isso a reencarnação Sofrer as consequências Das suas escolhas Quanto pior eu escolho Pior o resultado Ninguém é vítima da lei Nós perdemos muito tempo Para usar esse poder De forma harmônica Que seja bom Harmônico é Seja bom pra mim E seja também bom pra ti O que que é o bem? É o bem pra todos O que é o mal? O bem só pra si Se o bem é só pra mim Isso já é o mal Se o bem é pra todos Isso é o bem Entende? Então o conhecimento Ele me traz de que? Responsabilidades Então não é só o raciocínio Da informação que tem Da intelectualidade Mas o raciocínio do amor Que aí a gente coloca O equilíbrio Porque luta Porque é uma luta Muito grande É um esforço É uma batalha íntima Para eu superar As minhas más tendências Mas isso tudo Para o que? Para aperfeiçoar Nosso processo de evolução Ele tinha que ser Uma necessidade diária Eu hoje Deveria ser Melhor do que eu fui ontem Assim Concluindo o nosso estudo de hoje E agradecendo o nosso mestre Jesus Por mais este momento de aprendizado Vamos orar? Sérgio, vamos orar? Edileuza, minha filha Você faz nossa prece de gratidão Vem orar pra gente Senhor Jesus É com imenso amor em coração E gratidão, Senhor Pelos ensinamentos de hoje Tão bons Tão profundos Estamos aqui, Pai Mais uma vez Que possamos, Senhor Sair daqui Conscientes Que podemos fazer o melhor No nosso dia a dia Porque a gente tem Conteúdo O que precisamos É agir E ter vontade, Senhor Muito obrigada, Pai Pelos ensinamentos Por tudo que Tu Tem feito na nossa vida Que tenhamos, Senhor Uma noite de paz E amor De harmonia Em nosso coração Que assim seja Amém 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 O que é isso? O que é isso?